Olha as chamas que você falou. Caramba, é a chama. Uou! Valeu, rapaziada, firmeza aqui, quem tá falando, Inês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de... Diet! E hoje, mano, nós viemos ver as melhores, talvez não as melhores, né? O Ben 10 versão mulher. Os melhores aliens do Ben 10 e o Ben 10 se fosse mulher. E aí, o que você acha? Ah, nem sei, nem sei o que dizer. Só vou assistir isso aí, vai. É? Só vou assistir? Mano, eu aposto que vai estar muito legal. Não, vai estar bem engraçado. Vai estar bem engraçadinho. E, galera, já comentei qual é o alien que vocês acham do Ben 10. Ou se é o Ben 10, não sei lá, tudo mais. Qual é o Ben 10 que vocês acham que ia ser mais legal se fosse mulher? Talvez o chama. O chama? É. Eu voto no Fantasma Agora, que faz gente com a mulher fantasma. É, ia ser legal. Então, um, dois, três e... Play! Já começou assim, já. Ah, detalhe, galera, esse vídeo não é original meu, então na descrição tá o criador do vídeo, tá bom? Zoado. Eu sei que é mulher. Nossa, muito feio, quatro braços. Nossa, sem quatro braços. Quatro braços. É! É, parece uma aranha. Que cabelo vermelho. É, cabelo ruivo. A quatro braças. Nossa. Uh, olha. Olha, essa ficou bonitinha. Essa ficou bonitinha, mas... Loirinha. Era cara. É. É. O olho ficou diferente. O olho ficou diferente. É. Tá, volta pra outra. Parece a Gwen. Parece a Gwen, é. Mas tá, volta pra outra. Volta pra outra, volta pra outra, outra tá melhor. Outra tá melhor. Olha, a GZLR8. Ficou legal. Mudou sim, tá louco? É, não. Olha o corpo. Aham, olha o corpo. Olha, ficou muito mais legal. Que top. Nossa, insectóida. Que insectóida. É. 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 Parece um insectão. Olha, ficou legal. Nossa, eu gostei. Azul? É. Azul não é de menino? Azul, mas é o cabelo. Olha que legal. Olha. Ah, bonitinho. É. Que sapatinho. É. Bonitinho. É, prefiro a outra. Até agora a minha preferida é a outra. Ah. É. Nossa. É, sei lá. Parece Minecraft. Ó o cabelo dela aqui todo. Toda quadrada. Parece uma Minecraft isso, galera. Peito, Minecraft. Blah. Blah. Aquático. Ah, aquática. Ah, essa foi a pior que eu já vi. A mulher. Essa foi a pior que você já viu. É, e eu voltei nela. É, então. Fantasma agora. Olha esse cabelo. Parece puxar três. Sei lá. Olha as chamas que você falou. Caramba, é a chamas é mais bonita que eu posso falar. É, e bem mais bonita. É, bem mais bonita. É, bem mais bonita. É, bem mais bonita. É, bem mais bonita a chamas. Olha aí, ó. É, é. É, mas imagina se ela encosta em você. Você ia pegar a ponte. Ela tá de biquíni. Ela parece um biquíni, é mesmo. Blah. Nossa, frango, é você, mulher. Olha aí. É que é gordinho, igualzinho. E o cabelo é dessa cor. É a mesma pessoa. É você. Olha você, frango. Olha. É o mesmo igual a você. Eu já vou mostrar você. Já, já até chega. Colou o meu cabelo. O cabelo é da mesma cor. É, é. Galera, olha isso aqui, ó. É amarelo. Ó, é assim. É assim. E é gordo. Você é gordinho. Só, ó, estou um pouco com fome. Vai. Faça essa praia. Você vive com fome, né? Ó você. O que tem a ver comigo? O cabelo. E a lupa. Ah, azul e azul. Só você não é resundo, né? Eu só não sou gordinho. Você tá faltando comida. Ó você. Você tá faltando comida. Nossa, ficou ridículo. Parece que é mulher do outro lado. Quem é esse cara aí que eu nem sei? É o múmia. É a mulher do lado direito. Isso é mulher? Olha. Pode ser você. Caramba, eu sou todos agora. Não, mas você não sou. Tudo que é azul é você. Tudo que é azul sou eu, não é. É, zoado. Também não gostei. Ó você também. Gostei e azul é ela. Ah, também não gostei. Ah, eu achei legal. A gente tá fazendo aquela dança de Fortnite, velho. Nossa, o que é isso? Ah, meu Deus. Foi uma bala. Ai, caramba. Ó, essa ficou legal. É o... É o alien mais forte de todo, o alien X, né? Aham. Essa ficou legal, ó. Nossa, ele ficou bonita. Ah, não sei. Ah, meu Deus, que feia. Que feia, frango. Nossa, muito feia. Nossa, olha o negócio do peito dela aqui. Essa é a fofinha. Ah, sim. É o Matrix. Ah, é fofinho. Você acha que é fofinho? A gente é legal. É o Echo. Mas tá fofinho. Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Vai tá fofinho. Ah, mano. Quem fez isso? Com ridículo? Me parece você. Ah, azul. Você é azul? Você é todos os azuis, lembra? Nossa, ficou muito feio. Ah, esse não é azul. Nossa, ficou muito feio. Ficou bonita até. Não, ridículo. Ela tem os negócios aqui, né? Não, muito feio. Ficou bonitinha. Essa ficou bonita. Essa ficou bonita. Eu gostei também. Só que a Minitrix dela tá na frente. Só que a Minitrix dela tá na frente. Tipo, é, tá do lado. É, é, é. Bizarro. Bizarro. Ah, cara. Mano, tá muito estranho. Tá muito estranho. Muito estranho. Nossa. Bonito. Ridículo. Olha que feio. Parece que tá, sei lá. Parece sombrilho. Não, tá muito feio. Nossa, tá muito feio. Uh, tá muito feio. Ele já é feio por natureza. Ele já é feio e ela ficou... Olha os que pisca e tal. É, dá susto. Ah, esse momento eu passo embora já, né? Não, não, fica. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Até agora. Foi indo. Ah, esse ficou legal. Para. Parece um chiclete. Parece um chiclete. É, 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 ficou legal. Também achei legal. Tá, esse então... Não, não. Tem muito alien, né? Tem, tem... Mano, tem muito alien. Tem muito alien. É, é, é... Uh, oh! O Ben 10 versão mulher? Bonita. Bonita. Essa ficou... Essa foi a mais bonita que eu achei até agora. Ben 10 versão mulher. Bonita. Esse é o Ben 10. É, o Ben 10. É, o Ben 10 adolescente. Também ficou bonita. Legal. Aguinha. Essa pareceu Aguinha com cabelo. Não, esse ficou feio. Eu não gostei. O cara só pega a roupa e... Mas aí, na opinião de você, Franco, qual foi o melhor? Na minha opinião, chama, chama. Chamas? É... Na minha opinião, foi ele que virou ela. Achei muito legal. Cara, eu gostei, eu gostei. E não, ficou legal. Olha o corpo. É, mas aí, galera, na opinião de vocês, qual é o mais legal? Comentem. É, também tem um Ben 10 que virou mulher que ficou muito legal. Mas de alien, eu preferi essa alien aqui. Comentem qual, na opinião de vocês, é o mais legal. Eu vou ficando por aqui, Frangão. Tchau! Não tem cabelo amarelo, para. Você que tem azul. Tem sim. Tchau!